Bom dia para vocês aí em hebraico Só um momentinho que o telefone está tocando Atende aí minha secretária Então, vamos lá Esse vídeo é uma sugestão do Edson Novello Eu agradeço aí pela sugestão dele Você também que tem um pedido aí de unboxing Ou quer ver um review, uma análise aí de algum produto Só dá um toque aí que a gente faz aí a pedido de vocês, tá bom? Quero desde já agradecer o Edson Novello Acho que eu estou falando certo o sobrenome dele Impacta 68i Eu também cheguei a procurar bastante vídeo da Impacta Até para colocar nos meus produtos Que eu revendo e instalo Mas não consegui Encontrei uns dois vídeos aí Mas pouca coisa Nada que fale um pouco das funcionalidades Os diferenciais aqui Da linha Impacta Centrais pequenas, de porte pequeno Que são as Impacta 16 Impacta 40 E Impacta 68i Eu vou fazer um resumo aqui Dessas três centrais Eu vou Fazendo um unboxing Da 68i A central A menor aí das três É a Impacta 16 A Impacta 16 Que A capacidade mínima dela É de duas linhas E quatro ramais A modularidade das placas delas São assim Linha é de dois em dois E ramais é de quatro em quatro O máximo dela A capacidade máxima É de quatro linhas analógicas E de doze ramais analógicos Aí tem a possibilidade de utilizar A placa VoIP Com quatro ramais IP Tá Elas são híbridas Porque Elas mesclam as Tecnologias Analógica Digital E IP A Impacta 40 Ela Chega até oito linhas Analógicas Trinta e dois ramais analógicos É Sendo que Além de ramais analógicos Podem ser utilizados Os ramais digitais Os ramais digitais Onde Os ramais digitais Só funciona com Esse aparelhinho aqui É o TI5000 Esse é o KS Para impactas Para centrais impactas Centrais digitais Vou também Estar abrindo ele aqui Mostrar para vocês É É É É É É É É É Com ele você vai ganhar agilidade Né Tem Ele possui dez teclas Programáveis Onde você pode Tá É É É É É Acessando um ramal Ou Capturando Uma ligação É Tem Várias funcionalidades Para As teclas Programáveis É Eu vou abrir a central aqui E vou falar um pouco mais dela Aí acompanha o manual E puxa e parafuso Para fixação Eu vou aproveitar também Eu vou estar deixando um link Para Se alguém Quiser adquirir o produto Fica à vontade aí Já Pode Clicar no link aí Ou Dar uma Verificada no valor da central Tá Acompanha o cabo de força também Né Padrão brasileiro Esse é a parte que vai na central Três pinos aí Com aterramento Para abrir ela é bem fácil Ela tem aqui os encaixes E aqui está a central Onde aqui é a placa fonte Possui Proteção aí Com dois Fusíveis Essa Esses slots aqui São todos para placas de ramais Tá Esses slots aqui São para placas tronco Ó Juntou Juntou um Dois Três E quatro Essa central É Antes ela usava Apenas Seis linhas Analógicas Com a nova Essa nova versão Ela já Passou a ter Oito linhas Analógicas Tá Então Desconsidere aquilo que eu falei No começo do vídeo Agora ela já possui Oito linhas Analógicas Tá E aqui é Opcional Tá Opcional Você pode instalar O que aqui Você pode instalar Uma placa internet Você vai instalar É A placa De E1 Que é a placa Para 30 Canais digitais Você pode instalar A placa Voip Aquela placa Que possui Quatro Ramais IP Tá Aqui ela possui A entrada serial RJ45 É Você pode estar Programando ela Tanto por essa Entrada Quanto Aqui pelo Pela entradinha Mini USB Tá Vocês podem ver Como que é A entrada Aqui ela tem Também Possui uma entrada Para música externa Tá Já no padrão Aqui P2 Aqui temos Também As placas Placa De dois Tronco Como eu falei Para vocês É Cada placa É modulada De dois Em dois Troncos Ou linhas Analógicas Essa é Essa é a Placa De quatro Ramais No caso Aqui Ele é Misto Ela é Mista Porque Ela possui O primeiro Ramal Dela É digital Então Para você Utilizar Um KS UTI Você precisa De um ramal Digital Sem um ramal Digital Você não consegue Usar Esse Esse TI Tá Aqui Está O TI Esse É o TI 5000 Tá A programação Dessa Central É Toda Feita Via PC Notebook É Pouca Coisa Você vai Conseguir Fazer Aí Pelo Ou Pelo TI Ou Pelo Telefone Comum Né Esse TI Aqui É a Cara Do 830 E O Tip 435 Eles Usam Esse Mesmo Formato Né É O Mesmo Design O Que Muda É Essa Nomenclatura Você Vai Ter Que Se Atentar Isso O TI 830 E Não Funciona Na Impacta Tanto Como Esse TI Digital Não Funciona Nas Centrais Analógicas Que São Modular E Conecta É As Demais Centrais Corp É Por Aí Vai Tem Vários Modelos Aí Que Já Foram Descontinuados Né Além Disso A Central 68i Tem Um Diferencial É Que Diferencia Ela Das Duas Demais Aí Você Pode Instalar A Placa ICIP 30 Com Essa Placa Você Passa A Tem Uma Central Aí É IP Né Vamos Falar Um Pouco Da Funcionalidade Aqui Da Placa ICIP 30 A Armadinha Na Câmera Ali Que Tá Então Pessoal Voltando Desculpa Deu Um Erro Aqui Na Câmera E Deu Uma Pausa Aí Pra Verificar O Que Aconteceu Deixa Eu Finalizar Aqui Falando Da Placa ICIP 30 Como O Nome Já Diz Aí Ela Possui 30 Canais IP E 30 Canais É De Ramais IP 30 Desculpa O erro 30 Ramais IP E 30 Troncos IP Né Também Você pode Adquirir A placa E1 Que Possui 30 Canais Digitais Então Essa Central Aí Você Vai Ter Você Vai Ter A Capacidade Dela Total De Oito Linhas Analógicas 30 Ramais Analógicos 30 Ramais IP Usando A placa ICIP Lembrando Que Ela É Toda Modulada E Essa Placa Tem Que Ser Adquirida Separadamente Tá Tanto Todas As Placas A Central Ela Toda Modulada É Conforme A Sua Necessidade O Seu Cenário Tá É Aí Vocês Adquirem Conforme A Necessidade De Vocês Tá Então É Isso Gostaria De Agradecer Peço A Vocês Que Deixem Seu Like Compartilhe O Vídeo Inscreva-se No Nosso Canal Nos Ajude A Passar Conhecimento Passar Conhecimento De Um Para Outro Cachorrinho Se Danou Agora Valeu Até A Próxima Pessoal Próxima Próxima